Gente, esse é o evento super lotado do presidente Lula lá na Ceilândia, 11 de abril de 2024. Presta atenção nas gradezinhas lá cercando o evento, dá um zoomzinho pra vocês verem aqui, e observa, olha isso. O senhor é o proprietário daqui mesmo? Isso! Estou nascente, me corrija se eu estiver errado. É não, mas já é o começo, tá viu? Já é se preparando pra receber ele. Fulista demais. Olha, eu acho bonito, viu? Agora a vista de vocês aqui é privilegiada. Olha, tá bom? Tchau. 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 Tchau.